Nós vimos há poucos instantes uma informação que foi publicada no Twitter do presidente da CPI, Omar Aziz. Ele é senador pelo estado do Amazonas. O senador Omar Aziz publicou e nós fizemos a notícia, já colocamos inclusive lá no trnoticia, trnoticia.com.br, você pode acessar. Nove governadores serão convocados para a CPI da Covid. Informação é do senador Omar Aziz, que preside os trabalhos da comissão. O presidente publicou em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira, 24 de maio, a seguinte nota. Abre aspas para o Omar Aziz. Terminamos a reunião agora e vamos votar, na quarta, requerimentos para a convocação de pelo menos nove governadores e doze prefeitos e ex-prefeitos. Estados e capitais onde a Polícia Federal investiga suspeitas de desvios de recursos de combate ao Covid. Todos aqueles estados, todas aquelas capitais onde houve presença da Polícia Federal para investigar possíveis desvios. O caso do Piauí, onde há uma perspectiva de que pelo menos 55 milhões de reais tenham sido desviados dos recursos diretamente encaminhados para o combate ao Covid, através da Secretaria de Saúde do Estado e da Fundação de Serviços Hospitalares. A Secretaria de Saúde comandada pelo senhor Florentino Neto. E, na verdade, 55 milhões é essa parte do dinheiro aí que foi destinado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Mas tem uma outra questão que envolve ainda o Estado do Piauí, que é um montante de 4 milhões e 700 mil reais que foi entregue para um cidadão por nome Carlos Eduardo Gabas. Eu digo cidadão porque faz parte da nação brasileira, mas esse cara foi ministro da Previdência dos governos Lula e Dilma. Nós temos um vídeo sobre ele, eu vou deixar no card aqui para você acessar, onde o senador Eduardo Girão acusa de ter sumido com pelo menos 50 milhões de reais em recursos do combate ao Covid. Ele recebeu dinheiro dos estados para comprar respiradores, não comprou os respiradores e não devolveu o dinheiro, né? Porque a empresa que recebeu disse que utilizou pelo menos 40 dos 50 milhões. Enfim, é uma história bem enrolada somente o poder judiciário e olhe lá, se chegar no Supremo Tribunal Federal, nem isso será solucionado dia nenhum. Mas essa é uma das questões. O governador do Piauí será um dos nove a serem inquiridos pela CPI. E claro que isso vai ser votado ainda. Vai ser submetido aos membros da CPI, os requerimentos, para saber se eles aprovam a convocação dos governadores e prefeitos e ex-prefeitos. Legenda Adriana Zanotto